Fala seres humaninhos, tudo bem? Tava aqui fazendo uma revisão literária e eu vim fazer uma conversa, um desabafo literário de um escritor brasileiro. Então, só pra quem não sabe, eu sou escritor, tem alguns livros publicados, começou tudo em 2015 com esse livrinho aqui, o Pseudo, que me deu alguns problemas, como na época parar de tocar o manifesto, alguns xingamentos na Amazon um tempo depois, mas que eu tenho muito orgulho, por mais que tenha sido feito por uma editora que eu nunca voltaria a trabalhar, mas foi meu início. Depois, começando a trabalhar com o André Vianco, veio o Linha 4 Amarela, que em breve vocês vão ouvir falar bastante ainda, né? Terrorismo e Justiça é um thriller de suspense. Fui tutorado pelo Sr. André Vianco na época da rádio Cover. O thriller de suspense mais vendido da Bienal de 2018, o maior lançamento na livre agricultura também em 2018, propaganda na rádio, com o tio Marco Antônio, é muita coisa legal. Aconteceu com esse livro, tem o meu querido Rodrigo Branco como um dos personagens, e foi um livro que deu uma alavancada, assim, pra minha carreira. E em seguida dele, a gente teve uma sorte, ou sei lá se não, de lançar outro sucesso, que foi o Lado Sobrio do Sítio, também com a galera da Lura, que eu fiz, olha aqui, cara, ter o nome do lado do seu grande ídolo, é um negócio muito legal, né? Então, é uma antologia de pontos de terror, com vários amigos meus, e com o texto do meu mestre André Vianco, que tá na capa junto comigo, e que foi o terceiro livro, foi um recorde de vendas na Bienal do Rio, e que deu alguns problemas também, com a família reclamando com relação a coisas que tinham nele, né? Lancei também na Amazon, na época, o Satiríase, que é um contraponto do Pseudo, hoje em dia eles estão juntos, né? Mas o Satiríase também são contos de literatura marginal, assim como o primeiro. Em seguida eu lancei o Vinha 3 Vermelha, essa aqui é a edição da Coerência, que é uma edição linda, que teve uma preparação da Bianca Agulim e do Caio, e que eu gosto muito, foi um passo diferente na carreira, foi o meu primeiro livro como numa editora tradicional, né? Minha editora aqui você não tem que pagar pra fazer os livros, e hoje em dia, por sorte, eu me mantenho nisso, mas aqui foi o primeiro caso. E tem essa versão aqui que eu gosto muito também, que tem uma frase do André Vianco nela, né? Linha 3 Vermelha é intrigante, perdoador e gráfico, Felipe Mendes sabe envolver o leitor, que dá um grande orgulho também. Então, qualquer uma das versões do André Vianco nela eu gosto muito. E, na última Bienal, eu lancei Os Espíritos do Natal, que é uma antologia de contos de terror do Natal, e eu tô em mais duas antologias também. O Último Grão de Areia, eu tenho um conto que tá na Amazon, chamado Spread Your Wings, que ficou em segundo lugar no Prêmio Ex de Literatura, em três categorias, e também no Chuva na Janela da Editora Sina, nessa editora aqui maravilhosa, dos meus amigos. A gente teve muita coisa legal que veio lá, e eu lancei esses dois na Amazon também, teve boas vendas. Tem mais um ponto meu na Amazon, que é o Direito ao Foda-se de Miloura Olavo de Carvalho, que é mais uma brincadeira, um ensaio, brincando com o olavismo e tudo mais. Então, é uma coisa mais politizada. Por outro lado. Então, na Amazon... Cara, na Amazon eu tenho, acho que todos esses livros. Até vou entrar na minha Amazon aqui pra dar uma olhada. pra vocês terem uma ideia, o Linha 4 Amarelo na Amazon, tanto o Linha 4 quanto o Linha 3, eles tiveram muitas disputas com Stephen King, Harlan Corbin, com Dan Brown, com lançamentos internacionais, ficando em primeiro lugar, de primeiro a décimo lugar por algumas semanas. E isso é muito legal. O Linha 4 Amarelo na Amazon, ele tem uma nota, acho que dá pra ver aqui, 4,2, cara, em 288 avaliações, gente. É uma nota extremamente alta, por tanto de avaliação que tem. Você vai fazer uma pesquisa aqui embaixo. Um livro lançado em 2018, mantém uma nota alta dessa assim. Mesmo estando parado em questão de divulgação, ele tá em 944, em suspense, mistério e thriller, no geral da Amazon, né? Que é muita, a gente escreve. E sempre tem venda. Vocês podem ver as avaliações aqui. Na avaliação de uma estrela, eu tenho 3% e duas estrelas, 3%. Cinco estrelas são 49%. Ou seja, eu tenho algumas obras muito legais. O Linha 4 Amarela vai ter uma novidade agora, ele vai ser relançado na Bienal desse ano, por uma grande editora. e dia 8 de setembro, já guardem aí na agenda. E além disso, vai sair a Operação Copa, que é um spin-off dele, que vai sair pelo Catarse, também conta a história da Camila Ramos. É um livro que mistura os thriller de suspense com o futebol e vai comprovar por que o Brasil perdeu de 7x1 a Copa do Mundo. Uma provocação, né? que tem. E tem outras coisas do Linha 4 Amarela que estão chegando que eu não posso falar ainda. Que tem gente que desconfia, tem gente que sabe, mas eu não posso falar por contrato. e o que me deixa bastante intrigado, assim, para fazer um vídeo desse tempo, às 3 da manhã, eu acho, 3h22, o horário disso que os combateram, é o... quantas pessoas não apoiam a literatura nacional. Eu tenho amigos, leitores, leitores assíduos, leitores vorazes, que gastam 70, 80 reais no Highland Corbyn, e que eu já ofereci o meu livro para eles lerem, porque eu sei que se ler a primeira vez, eles vão querer comprar os outros. isso é real, cara. Eu falo com toda certeza que um Pseudo e um Satirias não perde em nada para nenhum livro do Charles Vukovsky. Não perde. A qualidade literária é a mesma pensando em agora. E o Linha 4 Amarela não perde em nada. Perde para o Tiffin que vai caralho, mas não perde em nada para o Highland Corbyn, não perde em nada para nenhum desses escritores de thriller que tem aí, que são aos montos. Esse livro não perde em nada. Nada, nada. Eu vejo alguns autores que, inclusive o Sr. Rafael Montes, que é maravilhoso, que acabaram dando certo, mas só quando após muito trabalho e quando a maré acabou vindo junto, quando acabaram entrando em outras coisas que fizeram com que as pessoas prestassem atenção na literatura. Eu tenho uma amiga, amiga de muito tempo, que ela postou uma foto com todos os livros do Rafael Montes. Cara, eu gosto muito do Rafael, acho ele foda. Já falei com ele esses dias, tenho uma grande vontade de trabalhar com ele, porque é um cara que está no caminho muito legal e que é a pessoa mais próxima de um showrunner que a gente tem hoje em dia no Brasil. E essa minha amiga querida, estou doente, ela tirou uma foto e eu comentei, ela falei, caramba, você tem todos os livros do Rafael, não tem um meu? Aí a resposta dela foi, é que o Rafael repostou minha foto com os livros dele. Aí eu pensei comigo mesmo e respondi, porque eu não fico só pensando, eu falo. Porra, mas se você não tem nenhum livro meu, como é que eu vou postar? Vou repostar uma foto sua com todos eles. Você nunca leu nada, meu. É uma pessoa de história, pessoa inteligente. Ah, não. Ou seja, é o postar não pela literatura em si, sabe? Mas por estar dentro de uma moda. Vejo acontecendo bastante com 1984 com o Big Brother e o grande irmão do Warrior também. E... Tem pessoas que chegam e pedem nossos livros de graça. Eu já dei alguns. Alguns eu me arrependo muito, porque eu sei que eu dei pra gente que nunca leu. Eu sei que algumas pessoas leram. Todas que leram, releiram e leram outros. Também. tem gente que já leu todos. É... Isso é bem legal, né? Mas... Existe uma mania brasileira, uma mania feia brasileira, de que parece que o que é feito lá fora acaba sendo muito melhor do que é feito aqui dentro. e isso com relação à música, com relação ao cinema e principalmente com relação à literatura. A gente teve uma série chamada Cangaço Novo, que não perde em nada pra muitas séries internacionais aí. Ganha de muitos. E que, por mais que tenha sido um estouro, não teve um bafafá grande que algumas séries ruins tem. aqui. Por ser um produto nacional. E isso acontece musicalmente também, mas eu acho que na literatura e no audiovisual é maior. E... saiu uma lei agora, finalmente, de que os cinemas vão ser obrigados a terem pelo menos uma sala passando no filme nacional. Esses dias eu tentei assistir o filme do Caio Blá, que eu queria bastante ver, até por estudo e tudo mais, e que tinha saído de cartaz porque as pessoas não iam ver. E tá tendo uma divulgação pesadinha dele. Não tá uma divulgação ruim. E aí o cinema tirou. Eu entendo comercialmente o cinema ter tirado, mas eu acho que a obrigatoriedade de manter o filme lá, estando público ou não, é válida. Porque tem muito filme ruim americano que vem pra cá e que não vai ninguém assistir também e que continua lá o tempo que tem que ficar. Então, acho que o recado final é valorizem os produtos nacionais, valorizem seus amigos escritores, valorizem seus amigos músicos, porque, cara, o que a gente cria aqui não perde nada pra tudo que tem lá fora. meus livros não perdem nada pra um monte de livro que tem lá fora. A música do seu amigo não perde nada pra um monte de música que tem lá fora. A peça do seu amigo que você não vai ver não perde nada pra um monte de peça internacional que vem pra cá e você paga. Então, vamos parar de chupar o pau de gringo e vamos chupar o pau nacional que é legal também. É válido. E aguardem que em breve tem novidades aqui do livro mais vendido da Bienal 2018 de volta na Bienal de 2024. Em breve eu falo pra vocês em coeditora. Valeu. Um beijo.